Fala pessoal, beleza? Bom galera, estamos aqui para mais um vídeo de atualizações no nosso Xiaomi Então já capricha no like, se inscreve quem não é inscrito e torna membro a partir de 1,99 Galera, você vai ajudar o canal muito, tá? E ainda vai participar do nosso sorteio do nosso GM2 Pro Foninho Bluetooth da Lenovo e também, né, você vai participar do grupo exclusivo do WhatsApp, tá? Bora lá para nossas atualizações, hoje não tem muita atualização, porém, atualizações muito importantes E mais importante ainda é você ver o vídeo, tá galera? O pessoal não assiste o vídeo, vai lá, pega os downloads, né? Não assiste o vídeo e aí fica com pouca visualização, a gente precisa de bastante, galera 300, 400, 500 pessoas fazem o download e não tem aí o tanto de visualização correspondente, tá? A gente vai utilizar 3 aplicativos hoje, o primeiro é a galeria, o segundo é o editor da galeria e o terceiro é o scanner, tá? Lembrando aqui que o primeiro e o segundo são versão global, como vocês podem ver o nome dele O meu deu erro na hora que eu fui instalar os dois, galera, então como você faz para sair desse erro? Você vai vir aqui em configurações, tá? Por que que deu erro no meu? Porque o meu estava na versão em inglês Se o seu galeria e seu editor da galeria tiver em inglês, então deu erro O que que eu tinha que fazer? Eu tinha que vir aqui em apps, né? Configurações, aplicativos, gerenciar aplicativos Clica aqui em mostrar todos os aplicativos E aí você vai escrever aqui, ó Se eu tiver em inglês, né? Na hora que você escrever editor Espera aí que eu escrever outra coisa aqui, galera Editor Aí vai estar escrito galeria editor em inglês, né? Aí só você vir aqui E desinstalar atualizações Ou desinstalar o editor da galeria mesmo Tá? As duas coisas que você pode fazer E às vezes não funciona, dá conflito também Se a galeria tiver em inglês, né? E o editor tiver em português, deu conflito no meu Então você vai vir aqui em galeria Se tiver em inglês, né? Você vai ter que escrever em inglês Tá? O meu não aparece mais Porque eu já desinstalei ele Aí é só você fazer da mesma forma Vai lá, desinstala ele Ou desinstala atualizações E instala o aplicativo por completo, tá bom? Bora então lá para atualização A nossa galeria, tá vendo? Deu inválido aqui, mas já está atualizado, tá? Ela está na versão 3.5.7.6 Tá na versão 3.7.5.6, né? 118.45 megabytes, tá? Na verdade, galera, é essa aqui, ó 3.5.7.7, tá vendo? Essa aqui é a que saiu anteriormente É essa aqui que é a nossa nova que a gente tem, tá? Que é a 3.5.7.7 Essa aqui não vai dar conflito, ó É que eu já tinha atualizado essa aqui E eu tentei colocar uma anterior, tá? Ela tem 116.7 megabytes É bem grandinha O aplicativo, tá? Então essa aqui a gente vai excluir Para a gente não fazer errado na hora de enviar para vocês Lá no canal do Telegram O próximo aqui é o editor da galeria Ele está completinho Todas as funções do americano, pelo menos Que eu pesquisei aqui, né? Tem também as funções de você editar o vídeo próprio Ele também está funcionando certinho 1.3.2.5 153.3 megabytes É o tamanhinho dele E o próximo aqui é o scanner Geralmente o aplicativo tem conflito Veio aí bastante tempo Trazendo conflito E agora ele está conseguindo manter Totalmente atualizado Versão 15.2.1 73.9 megabytes Ele está em inglês, como vocês podem ver Mas está totalmente funcional, tá? Traduzindo, escaneando E convertendo aplicativos em PDF Também por aqui Vindo aqui na galeria, né? Que a gente está Então, está todas as funções aqui abertas Tudo em português Inclusive Agora você pode colocar o álbum, né? Só o álbum Ou todos os itens Bem legal, tá? E também, né? Você pode Editar Aqui A foto por ele Também tem toda a edição Completa, tá? Você pode editar aqui, ó Editar vídeos Tá? Editar É... Fazer edição de clipe Arte Tudo está funcionando por ele E também a edição das fotos, tá? A edição das fotos também está funcionando normalmente, ó E tudo em português Olha só Entrina especial CEL Stickers aqui Embelezador Tudo está funcionando normalmente Tudo em português Nessa última versão, tá bom? Pessoal, então esse foi o vídeo de atualizações Tamo junto Um abraço Fica com Deus E valeu! Tchau!